Mais um na lista das vítimas de Roman Reigns. Já tinha derrotado Finn Bela algumas semanas atrás, agora acabou com o Demônio. Na sequência, tem que se preocupar agora com Brock Lesnar, no dia 21 deste mês. Muito estranho, cara, o Starlight. Muito estranho! Aparecemos aqui há mais de uma década na WWE. Jamais havia visto algo assim. Sujeito, subiu na terceira corte. E o que veio, olha. Demônio, demônio que fez. E o problema dava reserva. Mas, vamos negar uma grande vitória de Roman Reigns. E permanece no topo da montanha, Finn SmackDown, como campeão universal. Você é amigo dele, Roberto? Qual é o problema? Acabou de ser recrutado. Está nervoso por quê? Está nervoso. Está tranquilo. Ah, tá certo. O reino da Caleta aqui. E o chefe da Caleta. Campa vazio. Olha aí, pega o microfone. Muito bem, então. O reino da Caleta e as palomões. Também muitos aplausos. Agora, um grito que o John Cena ouvia há tanto tempo, né? Você fede! Ah, não gostou. Como diz a minha camisa, somos o número um. Porque eu sou o número um. Então, Baltimore. Me reconheça. Eu me desculpe. Mas isso não é suficiente para reconhecer o chefe da Caleta. Mais alto, por favor. Isso não me surpreende que um fim de mundo como Baltimore. não me surpreende que um sujeito que é o primeiro recrutado, porque se você pensar um demônio foi exorcizado por um homem reino. exorcizado por um tubarão. Exorcizado por um tubarão. não serão fechados na cidade do Suplex, porque, senhoras e senhores, eu assurro-vos, esse beijo vai chegar contra o exorcista Roman Reigns, porque Roman Reigns vai permanecer no seu campeão universal, e ele irá esmagar no Crown Jewel. Mas agora eu quero ver!